O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, que está no exercício da presidência, participou da cerimônia dos 88 anos da OAB de Santa Catarina. O evento, transmitido pelo canal da instituição no YouTube, foi realizado em formato híbrido, com participação presencial na sede da OAB em Florianópolis e virtual. Natural da capital catarinense, o ministro Jorge Mussi relembrou a trajetória dele na OAB local e destacou a atuação da instituição na defesa das prerrogativas dos advogados e das liberdades civis e democráticas. A ordem, ultrapassando sua dimensão de representação de classes, desponta como verdadeira guardiã da sociedade, revelando sua altivez e excelência através do trabalho incansável de todos os advogados na proteção dos direitos, das garantias fundamentais da pessoa humana. Para o ministro Jorge Mussi, a luta por justiça é uma característica incomum desde a criação da seccional da OAB de Santa Catarina, em 1933, até os dias de hoje. Constato que o espírito de justiça e todos os valores que sopraram a vida da OAB de Santa Catarina há 88 anos foram transmitidos integralmente à presente geração que empresta o seu labor, o sangue, o suor e o talento para a defesa de tudo que é caro à democracia. Durante a cerimônia, vários advogados, ex-presidentes e colaboradores que fazem parte da história da instituição foram homenageados. O atual presidente, Rafael Orne, fez questão de ressaltar a representatividade da atuação do ministro Jorge Mussi para a OAB. A excelência é um homem de ordem que vem ocupando importantes espaços no poder judiciário, honrando o nome de Santa Catarina, honrando suas origens na advocacia e me sinto muito lisonjeado pelas palavras que foram dirigidas à ordem, à minha pessoa e a quem devo a sua enorme generosidade. Estiveram presentes na cerimônia membros do Ministério Público, da Magistratura, da Advocacia e representantes dos demais poderes.